Olá, queridos! Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Vamos prosseguir com os nossos estudos, dando continuidade ao conteúdo programático deste bimestre. Ginástica de Condicionamento Físico. Nós temos a seguinte habilidade, que está representada de forma numérica, e a concepção do entendimento de que a ginástica é ampla. Mas nós tratamos de forma específica neste conteúdo programático a ginástica de condicionamento físico, com a denominação de características de exercitação que são orientadas visando a melhoria de rendimento, a aquisição, a manutenção da condição física, seja ela individual ou seja ela uma busca de modificação corporal. Queridos, apresento a vocês um pouco dessa história e a sua criação. Ela foi criada por um suíço, Pontion Henrich Glias, não sei se essa é a pronúncia correta, se não for me perdoem, tá? Em 1829. E desde o início, ela foi se transformando ao longo dos tempos em atividade esportiva. Depois, ela passou a ser um método de condicionamento físico. Ao longo dos anos e no período da história, mais precisamente na Idade Média, durante as cruzadas, a ginástica de condicionamento físico, ela se tornou a base da preparação militar dos soldados. Os objetivos são proporcionar melhora no condicionamento físico dos indivíduos através de melhoras nos aspectos da força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e na flexibilidade, além de prevenir e tratar problemas relacionados ao sedentarismo. Esse é um objetivo que é apresentado de forma geral, que tem, sim, as suas especificidades, de acordo com o tipo de ginástica, de acordo com a prática e de acordo com o resultado que se pretende alcançar. A ginástica, ela tem muitas representações e muitas classificações. No nosso conteúdo, nós temos o entendimento da concepção de condicionamento físico e o conhecimento que se tem de ginástica é aquela ginástica da TV, aquela apresentação olímpica, aquela competição. E aí eu posso enumerar vários tipos de ginástica. Essa é uma representação de uma característica geral. Nós veremos, de forma específica, a ginástica de condicionamento físico. A ginástica, ela tem as seguintes classificações, competitiva e não competitiva. A ginástica a qual nós nos referimos nesse conteúdo, ela está representada e relacionada no aspecto que se refere à ginástica e saúde. Na classificação que se apresenta em não competitiva e competitiva, nós temos as seguintes representações. Nos aspectos não competitivos, ela é compreendida como ginástica de saúde e ginástica de demonstração. A ginástica de saúde está compreendida, o condicionamento físico e a consciência corporal. Este é o nosso conteúdo. Ele vai abranger a ginástica não competitiva, que está relacionada à ginástica de saúde. Mas ela também tem a classificação não competitiva de demonstração, que refere-se à ginástica para todos e à ginástica circense, a ginástica praticada nos círculos, nos espetáculos, nas apresentações. Seguindo com essa classificação, a ginástica competitiva tem nas suas denominações as representações artística, rítmica, de trampolim e acrobática. A ginástica a qual nós nos referimos, que é a não competitiva, que está relacionada à saúde, em sua promoção, ela tem as seguintes denominações. Ela pode atuar ou modificar ou melhorar em forma preventiva, quando se procura ou se busca qualidade de vida, melhor condicionamento físico, melhor prática corporal. E aí depende da condição de escolha de cada indivíduo. De reabilitação é quando, por alguma situação de patologia, patologia é uma doença ou de um acidente, aquele membro lesionado, ele precisa ser reabilitado. Então, essa ginástica de saúde, ela também promove uma reabilitação na sua prática. De manutenção, quando, através do exercício ginástico, se pretende melhorar o condicionamento, seja ele físico ou cardiorrespiratório, seja ele uma condição de qualidade de vida. E na aquisição. A aquisição de saúde, ela está relacionada diretamente ao condicionamento, ao movimento. Então, nessas denominações, a ginástica para a saúde, em sua promoção, ela atua como prevenção, reabilitação, manutenção e aquisição. Ginástica de condicionamento físico. O que é essa ginástica? Vamos entender. Vamos entender essa denominação que classifica essa ginástica de forma condicionada. Ela é uma ginástica que é indicada para manutenção da boa forma. para o bom desempenho das funções orgânicas, porque a sua prática, ela objetiva a aquisição, melhora ou aprimoramento das condições físicas e das condições estéticas. Ou seja, essa ginástica de condicionamento, ela pode proporcionar uma condição física de melhoria ou uma condição estética de modelagem de corpo, uma condição de estrutura de movimento. O condicionamento físico, ele é geralmente praticado em academias ou em uma forma de atividade física livre, de modo que se respeitem a frequência, a intensidade, a duração, pois essas práticas, elas devem englobar a modalidade que tenha por objetivo a aquisição ou a manutenção da aptidão física do indivíduo, seja ele normal, que é o que a gente conhece como nossa prática, seja a minha ou seja a sua, ou seja ela de um atleta. Essa condição, ela vai variar. É claro que a intensidade, a prática, o ritmo, a moderação, ela varia de acordo com o praticante ou com o que se pretende com essa prática. Os princípios básicos da ginástica de condicionamento físico, eles apresentam todos os exercícios que fazemos em casa ou na academia, porque eles são uma forma de condicionamento físico. Mas vamos entender que você deve projetar os exercícios de forma equilibrada, porque dessa forma se tira maior proveito e a sua prática vai se tornar uma rotina prazerosa. Para isso, é importante que nós entendamos alguns princípios. Próximo slide. Vamos entender que a atividade física é diferente de exercício físico. As definições, elas estão diretamente ligadas ao condicionamento físico, onde a atividade física, ela é definida como qualquer movimento corporal. que a gente produz resultando em gasto de energia. Vamos para as atividades domésticas. Arrumar o quarto, varrer a casa, cozinhar, lavar a louça. Tudo isso resulta em um gasto de energia. Então, isso é compreendido como uma atividade física. Diferente do exercício físico, que é uma prática planejada. Ele é estruturado e ele tem nas suas práticas repetições, porque essas repetições, elas vão resultar na melhora e na condição da aquisição ou da aptidão física que esta atividade se propõe. Vamos entender de condicionamento. E o condicionamento, eu vou apresentar pra vocês de formas distintas, que é distinto, é diferente. O condicionamento aeróbico, ele tem o objetivo principal de usar grupos musculares maiores por longos períodos. Ou seja, aumentar a resistência no processo. Para isso, para este condicionamento ser adquirido, os tipos de exercícios têm que possuir uma intensidade moderada ou baixa com uma duração prolongada. Isso quer dizer que o nosso corpo, ele utiliza grande quantidade de oxigênio para, assim, produzir energia, a energia necessária para que esse condicionamento, que tem uma intensidade moderada e que tem uma baixa duração, seja válido e seja praticado. Condicionamento anaeróbico. O exercício anaeróbico, ele é chamado muitas vezes, ou ele é conhecido de forma popular, como condicionamento físico metabólico. Porque ele envolve exercícios curtos e intensos que usam músculos de contração rápida. Para que essa condição seja adquirida, os exercícios anaeróbicos, eles possuem intensidade elevada, diferente dos demais e de curta duração. Porque o corpo, ele usa a glicose como uma das fontes da principal forma ou a produção de energia necessária neste gasto para este condicionamento ser realizado. O condicionamento cardiorrespiratório é o que você utiliza regularmente. Nós respiramos de forma tão natural que não percebemos a necessidade desse condicionamento. Porque existe uma necessidade de energia que ela tem que estar no corpo disponível para que se consiga produzir energia suficiente. Essa energia, ela é produzida através do oxigênio que precisa estar disponível na nossa corrente sanguínea. Os exercícios recomendados para esse tipo de avaliação, eles ajudam os pulmões, porque na inalação e na exalação do oxigênio, elas são suficientes para sustentar. Ou seja, quando a gente inspira e expira, isso aumenta a nossa frequência respiratória e nos ajuda a aumentar a quantidade de tempo que é necessário para conseguir manter algum exercício sem perder o fôlego. O condicionamento, ele está diretamente ligado às aptidões físicas. Nós vamos conhecer de forma resumida as aptidões físicas conhecidas como fundamentais ou aptidões físicas básicas. Para entendermos que o condicionamento físico está diretamente ligado às aptidões, toda a ginástica tem que ser destinada a manter a boa forma. para que as nossas funções vitais, elas se coloquem de forma saudável e que nós tenhamos um aumento de disposição de desenvolvermos ou de mantermos as nossas aptidões. Estão aqui representadas de forma geral. Elas são conhecidas como aptidões básicas fundamentais numa concepção, trazendo-a para o condicionamento físico e as necessidades. Então, eu apresento para vocês as seguintes aptidões. Força, velocidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. Trazer as suas denominações de forma resumida para que nós possamos conhecer essas aptidões e entendê-las nas suas aplicabilidades. A força. A força é o resultado das contrações musculares que nós conseguimos vencer numa resistência. A resistência é o que o meu músculo produz através do toque de algo que eu quero adquirir. A força que eu produzo para pegar um papel não é a mesma força que eu vou produzir para empurrar uma cadeira ou para empurrar uma mesa. Então, este é um resultado das contrações musculares. Velocidade. Ela varia de acordo com o princípio individual de cada um. É a aptidão que acontece em um curto espaço de tempo para realizar ações rigorosas. Geralmente, essa velocidade, ela ocorre com intervalos. A resistência é a aptidão de conseguir manter o esforço físico. Resistência induz e nos coloca na condição de maior tempo possível. Ou seja, o tempo que se suporta ou que se recupera uma fadiga com eficiência. Equilíbrio é uma aptidão quando o corpo é sustentado em sua base e em diferentes posições devido a combinação das ações musculares coordenadas e sincronizadas contra o efeito da gravidade. Essa aptidão é de extrema importância para a nossa coordenação, para o nosso desenvolvimento. Coordenação motora fina, que é quando eu pego o lápis e consigo equilibrá-lo para desenvolver a escrita, ou quando eu fico de pé para correr. E toda essa condição de equilíbrio, ela varia de acordo com cada indivíduo e a aptidão que foi desenvolvida ao longo da sua formação. A flexibilidade é uma amplitude máxima de movimento. A flexibilidade que eu possuo não é a que você possui. Por quê? Porque a nossa carga de aptidão é diferente. Isso quer dizer que quando alguém é mais flexível que o outro, essa articulação, ela tem o suporte, ela suporta uma carga de trabalho onde não sofre danos, onde não há dores, porque essa flexibilidade, ela é natural, porque essa amplitude, ela varia de acordo com cada indivíduo. Agilidade. Ela depende da explosão muscular. Isso é uma condição de eficiência máxima, onde se une força e velocidade. Com essa junção, se proporciona a capacidade de mudanças repentinas. Ou seja, a agilidade de receber algo, de pegar, de segurar, de arremessar, ela varia de acordo com a aptidão de cada um. Queridos, espero estar contribuindo para a aprendizagem. Espero ter sido clara na apresentação dos conteúdos. É importante que vocês resolvam a atividade com atenção. Cada atividade dessa pontua para a média de vocês, para a nota de vocês. Então, é importante conhecer, ler, estudar, assistir o conteúdo antes da resolução de qualquer atividade. Queridos, tenham bons estudos. Tenham um recadinho para todos. Se apaixonem por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade. Beijos carinhosos. Acredito no seu potencial. Bons estudos a todos, queridos. Aplausos. Aplausos.